Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Caracol vê a gente! O Gary é o monstro caracol! Eles crescem tão rápido, não é? Essa grande quantidade de doces deve ter deixado ele agitado. Não dá pra levá-lo desse jeito. Primeiro nós vamos ter que cortar os doces. Deixa comigo, colega! O que seria o dia das bruxas sem mais um susto? O Homem Esponja retorna o Molusco Monstruoso para outra batalha! A CIDADE NOVA Mãe! Mãe! Já estou me sentindo melhor, tá? Já estou me sentindo melhor. 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 Já estou me sentindo melhor.